Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês, que vocês estejam conseguindo crochetar muitos, muito, muito crochê, realizar excelentes vendas e, claro, conseguindo aí fazer as suas comprinhas do que, gente, de barbante, né, gente? Quem não gosta, né? Toda crocheteira ama fazer aí suas comprinhas de barbante, né? Porque o barbante, os barbantes, eles são aí a nossa matéria-prima. E, gente, no vídeo de hoje, olha que delícia. Isso aqui é uma comprinha, só que não, gente. Isso aqui é um recebido, recebido, recebido mesmo, tá? Lá dos barbantes pires, tá? Eu acabei de retirar, dessa vez veio pelo correio, não foi transportadora. E eu saí do trabalho, fui direto lá, o trabalho é bem pertinho do correio, já peguei, já trouxe e, confesso pra vocês que eu estou cansadinha. Simbora, gente, vamos dar continuação aqui. Fui interrompida aí por uma ligação, mas vamos lá. Aqui, gente, ó, os barbantes pires, tá? O Jean me mandou aqui, ó, um quilo desse cru, tá? Eu acredito que esse cru aqui, ele tá mais escuro, tá? Tá quase assim uma areia. O outro que eu tenho aqui, que foi o de dois quilos, ele tá mais clarinho, mas esse aqui eu gostei bastante, tá? Que tá lembrando aí o areia. Me mandou esse lindão aqui, olha só que maravilha que é esse, essa cor aqui, ó. Telha, tá? Então, é o cru, o telha, um quilo também, muito bom, né, gente? O telha também, gente, é uma cor neutra, tá? Que eu considero aí como neutra, que dá pra você fazer aí muitos trabalhos, né? Utilizar também como base, fica muito legal. E de novidade, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. É novidade aqui para mim e acredito que pra vocês também seja, né? Porque eu mesmo não sabia que tinha, mas eu me informei lá com o Jean. E, gente, a empresa, né, a fábrica Pires, também trabalha com peludinho, olha isso. Barbante pelino, olha. Vem com, deixa eu ver. Duzentos e sessenta e seis metros, tá? E olha aqui, ó, esse aqui tá um pouquinho abertinho, vamos lá. Olha aqui, olha o pelinho, gente, que lindinho. Muito bonitinho, muito bonitinho mesmo. Aí ele mandou pra mim esse pink, tá? Pink. Esse marrom, olha que coisa linda. Maravilhoso. Aí vem escrito aqui, ó, marrom. Esse daqui, bege, lindo, lindo, lindo. Ô, meu Deus, maravilhoso. Meu Deus é maravilhoso, né? E esse cinza, lindão aqui também. Olha só, tá vendo? Então, lá no barbante Pires, além dos mesclados, além dos barbantes lisos, além do fio de seda, vocês também podem adquirir os barbantes peludinhos, né? Que a gente costuma aí falar peludinho. Eu ia ver aqui, deixa eu dar uma pausa pra ver. Gente, isso aqui foi um recebido, né? Mas, acredito que aqui na notinha tenha o preço. Deixa eu dar aqui uma pausa. Então, gente, olha só. Vamos lá. Barbante pelino. Não sei se dá aí pra vocês observarem, ó. Barbante pelino, tá? É 18,90. Tá? E o barbante de 1,22,50, tá? Tá dando aí pra ver? Olha só que legal, né? Muito top. É isso, gente. Um vídeo bem rapidinho, mostrando aí pra vocês, tá? Que a empresa, né? A fábrica de barbante Pires, também produz aí, né? Os mesclados, os fios lisos, as linhas de seda e os barbantes peludinhos, tá? Olha que imagem linda, né? Olha só que maravilha. Vou até tirar uma fotinha aqui. Lindo, né? Então, gente, se você se interessou, quer comprar aí barbante, diretamente de fábrica, pagando num precinho bem legal e com uma entrega, né, muito rápida, porque chega bem rapidinho, entre em contato. Vou deixar aqui na descrição o número do Jean. Ele vai te atender do jeito que você merece, com toda a simpatia, tá bom? E ele vai te passar lá todas as informações de frete, os preços de cada produto, vai te liberar aí a tabela das cores disponíveis. Você vai poder fazer sua compra diretamente de fábrica, sem necessidade de ter CNPJ e sem a necessidade de ter um valor estipulado pela fábrica, tá? Existem fábricas que sim, você consegue comprar, porém, ah, só entrega a partir de X valor. Lá você pode comprar a quantidade que você desejar, tá bom? Claro que sempre vale mais a pena, né, você fazer uma comprinha, ainda que seja uma compra pequena, mas comprar lá dois, três cones, né? Não apenas um, que é para que o seu frete compense pra você, né? Porque se você, por exemplo, comprar um quilo de barbante, vinte e dois reais, e for pagar vinte reais de frete, não sei, né, dependendo aí da sua região, não vai compensar pra você. Mas se você comprar lá, sei lá, quatro quilos, cinco quilos, aí depois você diluir o valor do frete sobre as suas peças, entre as suas peças, você vai ver que aí sim vai valer muito a pena. Então, não perca tempo, vá lá, entre em contato com o Jean, não esqueça de dizer que vocês viram aqui no meu canal, tá, gente? Isso vai me ajudar bastante. O Barbante Pires é parceiro aqui do canal e vai ajudar muito aqui no canal você dizer que viu aqui no meu canal, tá bom, gente? Então, Jean, eu vi a dica lá da Luciana, da Lu Francisco, então, fala lá de mim, vocês vão estar me ajudando bastante. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!